Caio Guedes agora 13 e 14 anos corrida 414, Robson Colomar, Leonardo Oliveira, Felipe Correggio, Samuel Pereira Alain Martins Faria, Rafael Verde ali, Gabriel Garcia e Breno Casagrande Mas vem São José dos Campos pra dar um baile pra assumir Aí um piloto aqui de Americana Aí vem São José, Robson Colomar Ele traz a bike na ponta do dedo Na segunda e terceira vem a Americana Na quarta vem pra... com Jesus os perdões Mas é primeiro, vamos ver a segunda, o Samuca Chegando ali também, na terceira, será que não vai ter mais? É primeiro vence, Robson Colomar